E esse vai ser o nosso cantinho que a gente vai reformar aqui embaixo da nossa escada. Mostrar melhor aqui. Daí a gente vai começar por essa parede. Tá vendo? Às vezes a gente molha as plantas mesmo tendo essa base para não escorrer água. Ela fica bem úmida. Não sei também se é por causa do banheiro, mas sempre acaba ficando bem úmida a parede. E ela tá bem feia. Então a gente vai revestir de tijolinho. Eu usei esse tijolinho aqui de isopor que a gente vai usar. Eu não vou mostrar como eu fiz, porque na verdade esse aqui eu já tava guardado. Era de uma outra parede, de outra casa que a gente morava na época. A gente nem gravava para o YouTube. Então eu acabei não filmando como eu fiz. Mas é bem fácil. Eu usei um isopor. Ele tem a medida, vou mostrar aqui pra vocês, gente. 19 centímetros que tem. Então um pouquinho mais por causa da massa que eu passei. 19 por... Gente, com uma mão só fica difícil. Por cinco e meio, mais ou menos. Daí eu cortei, ó. Tá vendo que a gente já tá com cola aqui, que era da outra parede. Mas eu cortei vários isopor, gente, que a minha parede era bem grande. Nossa, era duas paredes que a gente tinha com esse isopor. Desculpa. Daí depois eu usei aquele aparelho de solda. E fui passando. Eu passei nas beiradas, pra deixar um pouquinho mais arredondadinho. E fui passando nele. Bem de leve, gente. Porque senão realmente queima. Quando você vai passando, ele vai derretendo um pouquinho o isopor. Mas tem que ser... Ó, cada um ficou de um jeito, ó. O tijolinho, né? Nenhum é igual. Então, daí eu fiz essas marcações. Daí passei... Daí eu colei na parede, gente. Depois que eu colei na parede, a gente passou a massa acrílica. É... A gente foi passando a massa acrílica e depois a gente pintou. Tudo já na parede. E agora eu vou mostrar aqui como que eu vou colar. Vou começar por cima, né? Pro acabamento ficar melhor. Daí se a gente precisar cortar aí embaixo, não vai aparecer tanto. Então vamos começar por aqui, ó. Aqui vocês podem observar que na hora de colar, eu fui passando a cola quente na parede. E não no tijolinho. Porque o tijolinho, por ser isopor, ele pode derreter com a cola quente. Agora, se você passar na parede, não tem perigo de derreter. E sempre vai medindo. Eu fui colocando um tijolinho do lado do outro. Eu não deixei muito espaço pra não juntar muita poeira nos vãozinhos. Fui colando na parede e depois colocava o tijolinho. Sempre vai medindo. Se você precisar cortar, você já corta antes de colocar. Pra fazer a próxima fileira, eu vou pegar um tijolinho pra ajudar a tá medindo. Eu vou colocar ele na metade do primeiro tijolinho pra poder passar a cola quente e ir colando. Depois, eu vou voltar fazendo só o acabamento. Que seria nos cantos onde vai precisar tá cortando o tijolinho ao meio. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz o acabamento, ó. Como vocês podem ver, eu fui intercalando. Esse tá inteiro, daí o outro eu media o meio pra poder começar a colar. Daí, pra fazer essa parte, ó, eu peguei um outro tijolinho e cortei usando um estilete, gente. Como esse daqui já tava finalizado, né? Eu vou usar essa parte que tá com o acabamento. E essa daqui que eu acabei de cortar, eu vou virar e colocar assim, ó. E agora é só passar cola. Passa aqui. Prontinho. Daí, depois, eu vou pintar e dar o acabamento, tá, gente? Mesmo que ele já tinha passado uma massa, eu vou passar de novo depois. Eu não sei se eu vou passar só a massa ou se eu vou passar só a tinta. Vamos ver. Bom, a mesma coisa eu fiz ali no outro canto, ó. Eu tô fazendo os recortes e aqui em cima também, ó. Eu fiz o recorte também. Já terminamos essa parede. Bom, já fiz. Agora, a gente acabou de resolver fazer essa parede também. Bem, eu comecei já. Aqui eu comecei por baixo. Como em cima ia ter bastante recorte, eu comecei por aqui. Só esse vãozinho aqui debaixo, ó. Que falta terminar desse lado. A gente já tá fazendo aqui. A Nina que quer aparecer. E o Jogotel tá levando energia aqui pra baixo. Pra fazer mais tomada aqui, ó. Tá difícil, hein, Nina? Se você quer me ajudar, mas você também vai te ajudar, né? Viva! Ó, meu ajudante! Tá me ajudando? Aqui, gente, ó. Como ficou a parede completa. Vocês estão vendo que tá um pouquinho com outra cor. Meio cinza. Essa tinta que a gente usou, ela é branca. Mas é um branco diferente do que tava. A gente usou esse daqui, que é esses três, só pra poder tampar um pouco da onde tava meio sujinho. A gente só passou meio por cima e pra tampar ali, que era preto. Daí, em alguns lugares, tinha ficado uns vãozinhos um pouquinho maior. Uns buraquinhos. Daí, a gente passou pra tampar o cinza da parede, que era o fundo. E daí, o Zabertal já aproveitou, puxou, ó, um fiozinho, colocou, a gente não lembra o nome disso. Daí, o fio dele ia ficar direto caído. Daí, ele resolveu por esse ganchinho aqui, ó. Que daí, se quiser soltar, dá pra deixar, ó, mais caidinho. Ou pode pôr aqui no ganchinho. E deixar mais suspenso, ó. Ai, gente, eu sou apaixonada por essas lâmpadas, ó. Ela é linda. Deixa eu ver se já... Aqui, ó. Olha como que fica. Lindo. E aqui, ó, nesse canto da escada, a gente resolveu pegar algumas caixas. E a gente recortou conforme a escada. A gente cortou em ângulo. Daí, a gente vai encapar. Eu vou ver se eu acho alguns tecidos aqui, gente, que eu tenho em casa. Que é... Aqui na minha cidade não vende tecido. Aqui não vende quase nada, só é cidade. É bem difícil. Mas eu vou ver o que eu tenho aqui em casa pra ver se eu consigo encapar. E aí, a gente vai encapar a caixinha. Eu não vou mostrar pra vocês como que eu vou encapar, gente. Provavelmente só meio por cima. Eu vou usar uns tecidos, uns retalhos que eu tenho pra estar encapando essas caixas. E a gente emendou. Tá vendo? São duas caixas. Até aqui é uma e depois coloco a outra. Ficou assim. São quatro caixas. Tem mais uma pequenininha ali. E aqui a gente vai deixar esse vão mesmo. Que a gente vai fazer alguma mesinha, alguma coisa aqui. Eu vou utilizar esse tecido aqui. Que é o que eu tinha. Eu passei cola quente na beirada da caixa. Colei o tecido. Depois, a outra parte do tecido, eu só dobrei a pontinha pra fazer o acabamento. E fica bem bonitinho. Minhas caixas ficaram assim. Duas eu fiz bege. E duas eu fiz chadrezinho, que é branco com azul. Porque como eu não tinha o tecido todos da mesma cor, eu tive que reutilizar os pedaços que eu tinha. Ficou assim. E por dentro, gente, eu também vou estar encapando. Eu fiz os moldes. Um pouquinho menor do que a parte, né? De dentro aí. Pra poder encapar cada pedacinho dele. E colocar dentro. Depois também com cola quente. E na parte de baixo, eu vou usar esse pedaço de EVA. Pra ficar mais fácil de escorregar. E também pra não passar a umidade do chão pra caixa. Já encapada por dentro, por fora, com EVA. O EVA não vai aparecer, então não importa a cor. Só vou passar pra poder deixar bem lisinho o tecido. E ajudar também no acabamento. Nas pontinhas. Ele vai selar melhor a caixa onde tem a cola quente. E pra finalizar o meu cantinho, eu comprei um tapete e uma mesinha de cabeceira. Que foi as únicas coisas que a gente comprou. O restante, eu aproveitei tudo. Tudo que eu tinha em casa. Daí, esse tapete é bem fofinho, pra ficar bem aconchegante. Colchão, gente. Eu usei o colchão que era do berço do Theo, na época. Que tava aqui guardado. Com um lençolzinho branco, que também era da época dele. De bebê. Esse rolo, que é um travesseiro, aquele de abraçar. Dormir abraçado. E algumas almofadas. Também peguei um travesseiro, né? Maior. Pra colocar do lado. Pra servir também de apoio. Agora, pra mesinha. Eu coloquei um porta-retrato. Uma bíblia. Que eu sempre gosto de estar fazendo a leitura também da bíblia. Algumas velhinhas. Uma velhinha aromática. E uma outra velhinha. Que é aquelas de bateria. E os livros. E também um gibi que não pode faltar pro Theo. E aquele cantinho que não tinha utilidade pra nada. Agora, é um cantinho de leitura super aconchegante. Com bastante caixa. Pra guardar as coisas. Com os livros sempre à mão. Bastante almofada. Pra gente poder se aconchegar ali. Descansar. Fazer a leitura. Também com essa luz. Que ficou um aconchego a mais. Coloquei algumas plantinhas. Que acabei não mostrando também pra vocês. E é isso, gente. O que vocês acharam do nosso cantinho de leitura? Pra gente ver com um cantinho super útil. E o Theo amou. Tá ali já fazendo sua leitura. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar o like. E se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo, galera. Tchau. 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 Tchau.